Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí a minha terceira run no Grand Prix, as duas primeiras eu não trouxe, porque eu joguei muito mal, né, e outra porque também eu, uma não foi muito inspirada, que foi também de Blood, né, eu joguei as duas de Blood, uma de Blood eu peguei, eu cometi misplays, né, eu cometi uma misplay, entreguei uma partida contra a Surge, que eu ia ganhar, eu ia ganhar, matematicamente eu ganharia, não tem como, eu não ganhei, se eu não tivesse feito aquela jogada, se eu tivesse feito outra linha de jogo, matematicamente ganharia, não tinha como escapar. E a outra eu perdi por uma queda de conexão, né, aí a outra eu perdi um Mirror, e na segunda run minha eu perdi duas partidas no Mirror, né, contra a Blood também, ele comprou melhor e acabou. E hoje, eu joguei de Seraph, eu falei, quer saber? Dane-se o meta, vou serafar no Grand Prix. E serafei, e serafei, deu certo aí, eu tô abrindo os tickets, porque geralmente eu me ferro na minha expansão, então não tô fazendo muita, muita questão de guardar tickets por enquanto. Eu vou guardar os que tiver chegando perto lá, mas não me privar de abrir pack não, porque da última vez foi uma frustração toda, eu fico guardando o pack aí, naquela hora, eu geralmente tenho que craftar as coisas, então tô... Não tô mais me privando de abrir pack não. Não aconselho vocês a fazerem o mesmo, é que é uma experiência particular minha mesmo, né, tô preferindo abrir os packs mesmo, ao invés de guardar. Beleza, outra coisa também, porque eu espero que vai ter nerfs, né, então também, por exemplo, essa carta aqui pode ser 50 vials, né, essa não, provavelmente não deve ser os 200 vials não, mas a gente pode ter nerfs aí de Bludge, muito provavelmente, então... Até por isso que eu tô abrindo os packs também, né, isso também é um outro motivo aí, que eu crafto tudo depois. Vamos lá, o deck que eu usei, basicamente, é aquele CTRL-CREF, nosso velho conhecido de Master Rank aí, meu primeiro deck, o meu deck favorito dessa expansão aí. Draftei ele no dia 1, e até então ele não mudou, eu não precisei mudar, isso foi no mínimo inusitado, né, porque eu acho que é um dos primeiros decks que eu drafto, que eu monto o deck, né, e eu não vejo razão pra mudá-lo, né, nem com a mudança do meta, porque... Basicamente, o que eu vejo em muitas listas de CREF, né, eu montei essa lista no dia 1, evidentemente, sem... eu peguei as cartas e montei, sem olhar, sem ter... qualquer... qualquer... guia, né, qualquer modelo de deck, ninguém tinha montado CREF nem nada, nem tinha visto do Theorycraft de ninguém, eu simplesmente montei como eu achei que deveria ser, né, como eu achei que funcionaria, fiquei empolgadaço de ter tirado duas CREFs e montei. E eu não vejo a necessidade nem de pôr uma terceira CREF no deck, por exemplo, né, é claro, eu não tirei, mas se eu tirasse eu também não colocaria. Basicamente, Globo of Star Ways, porque é Super Step, no... inclusive, além de Super Step, né, 3 meses já cai, né, isso me preocupa um pouquinho pra Raven. Lorena, porque basicamente ela pode ser drawn nesse deck, ela pode ser removal também, então, assim, é uma das cartas mais versáteis, uma das que é mais fácil você errar na hora de usar, você tem que avaliar se você precisa comprar e curar nesse match-up, ou se você precisa remover o que tá na mesa. Hollowed Dogma é basicamente um ativador de CREF, todo CREF tá usando, né, eu coloquei porque eu já tinha na minha mente que era o ativador do antigo CREF, né, do CREF de Unlimited. Black Knight Scripture eu uso duas só, não uso três, e geralmente tá sobrando, tá, geralmente eu tenho... eu compro isso aí no turno 2 e não uso, né, então... Não precisa mais do que isso, Seat of Gold você precisa de uma cópia só, você geralmente lura o CREF de Blade do seu oponente, ou mesmo acelera os seus amuletos, e turno 2 vazio você puxa ele do deck, né, te dá mais fôlego aí na curva. Murié come um basicamente Super Step ou Star Torrent, é uma carta que não estão usando, e aí eu acho que é um grande diferencial do meu deck aí, né, que eu... eu... eu vejo isso, por exemplo, o antigo CREF, né, ele usava uma carta de 3 mana que cura tudo e reduz o do countdown do seu amuleto. Essa aqui pode ser um board clear de early, né, eu não vejo por que não usar essa carta, ela é excelente pra você segurar o early do oponente, né, e é um ativador, né, global de amuletos, então é bem interessante, eu acho muito boa essa carta, não... não vejo por que não estão usando. É que, assim, essa carta aqui, ela foi vendida pra mim quando eu tava jogando contra a Tenko Raven, se eu não me engano, no meta da Downbreak Night Edge pós-mini expansão que eu tava jogando de Agroforge. Essa carta me ferrou muitas vezes aqui, eu vi o poder dela pra segurar o early game, e no CREF, como ativador de CREF, achei fantástico, porque ela é control early e pode ser ativadora do CREF também. Então essa aqui já é o nosso nono ativador de CREF, a gente tem... Ela como ativador, ele como ativador, os Garudas como ativador também, alguns não estão usando Garuda, né, alguns estão, alguns não estão. Eu uso em três cópias porque basicamente é um ativador de CREF por um, né, super barato, e pode ser um corpo no late game. Quase nunca você usa ele no late game, mas você pode vir a usar. White Fang Temple aí é um... Esse que é o lance também, eu não sei como é que pensaram as listas de CREF, algumas listas de CREF que eu vejo são muito comprometidas com o CREF em si. E eu acho que você tem que estudar, entender um pouquinho o meta, né, no dia 1 eu já sabia que CREF ia ser importante, porque eu sabia que tava vindo Mistéria, sabia que tava vindo Blood com Dark Fist Bat, com dano direto, não pensei que ia ser esse absurdo todo, isso é bem verdade. Eu achei que ele seria Tier 2, mas eu sabia que ele tava vindo, eu sabia que o Mistéria tava vindo, eu sabia que tava vindo um Dragon Furioso, então eu precisava de heal, né. E além disso, eu queria ter um plano de jogo que pudesse explodir pra matar o Quimera. No final, o Quimera acabou não sendo o problema, mas esse plano de jogo de explosão me serve contra... Na verdade eu acho que você viu contra a Quimera hoje, né, mas serve contra a Dragon, serve contra a Sword e serve também contra o próprio Blood pra colocar pressão. Então assim, a gente tem um plano de jogo de explosão, né, com o White Fang Temple e Moria Ecomium e o Serenian Hange, né, que às vezes ganha jogo pra gente aí. E quando o oponente acha que a gente tá jogando no Summit Haven, onde tem Co-Haven e estabiliza essa mesa, vem a Seraph e ele não tem removal, ou ele tem um removal que vai deixar a gente com a muleta na mesa, né. A Ether of White Wing é uma outra carta aí que eu não sei quantas cópias estão usando, nem chequei direito nas listas. Outra coisa é que esse deck gira em torno da Ether of White Wing, eu construí de uma forma que quase não tivesse tornos ruins pra Ether of White Wing. Só que é uma carta também que é difícil de, é fácil de errar nesse deck, tá, o uso, né, porque você tem que calcular e saber quantas cartas você jogou. Então você pode olhar naquela conferência, né, que eu mostrei pra vocês aí no meio da partida, né, você olha no menu ali, vai na conferência de cartas jogadas, porque, por exemplo, ela jogada na curva vai puxar o Serenian, porque ela vai puxar um drop de 5 pra baixo, o custo dela pra baixo, né. No turno 6 ela vai puxar as Delafis, turno 7, aliás, turno 7, turno 6 ela puxa o Serenian Range, turno 7 ela puxa as Delafis, turno 8 ela puxa o Heavenly Knight, turno 9 ela puxa a Seraph, razão pela qual eu não levo Alexial e até agora eu não vi a necessidade. A gente geralmente consegue acelerar bem o Chimera, o Chimera não consegue desenvolver bem o plano de jogo dele, e quando ele desenvolve tem o Seraph na mesa esperando pra ser despertado. Então, é, não vejo necessidade de Alexial, não vi pelo menos até agora, né, até porque Alexial entra no turno depois do Dark Fist Bat, você tem que resolver a coisa antes contra o Dark Fist Bat, né, eu pelo menos vejo dessa forma. E também poluiria o nosso puxa a Aether of White Wing, eu vejo muitas listas de Seraph levando a Alexial e não levando a Aether of White Wing em função disso, né. O lance é, no turno 9 você certamente vai ter a sua Seraph, por isso que duas funcionam muito bem, se você tiver uma Aether of White Wing e conseguir guardar essa Aether of White Wing na mão. A única hipótese ruim da Aether of White Wing é, no turno 10, puxar a Garuda, né, a partir do turno 10 você vai puxar os Garudas, e não consegue puxar nada pra baixo disso, a não ser que os Garudas não estejam mais no seu deck, né, então tem que ficar de olho nisso. Com o protoro dos Garudas, pode puxar a Seraphs também. Então, basicamente é isso, o Purge é um reset da mesa e também um ativador, né, um... um matador da sua própria Seraphs, né, em algumas partidas eu matei a minha Seraphs e já comecei a despertá-la também. Em alguns matchups essa jogada é boa, em outras não, né. E basicamente foi isso, tá, a única partida que eu perdi foi uma partida que a gente foi... A gente encontrou o Limbo do Meta, né, eu contra o Forge, então aí foi aquele duelo louco, né, eu não sabia o que ele era, ele não sabia o que eu era e eu briquei. Então aí... O risco que a gente tem aqui é de Brick, tá, esse deck ele vem dando umas empacadas e vem sendo um pouco mais constante do que eu gostaria. Esse é um dos únicos problemas que a gente tem. Tem muito ativador no deck, evidentemente, se você comprar todos os ativadores, tipo o Hallow Dogma, né, Black Knight Scripture, a gente é totalmente reativo aqui, né, num matchup que você gosta de ser ativo. Porque eu tava enfrentando muito provavelmente um Seraph aqui, ou um Seraph é um Mistéria, né, mas um Seraph não, é um Chimera, né, e o Chimera tende a ser mais rápido, né, do que o Mistéria. Por isso todo mundo tá começando a trocar pra Chimera. Aqui eu lurei uma Seraphic Blade, eu não fiquei triste com isso, não. Eu não tinha turno, né, eu briquei aqui contra o Rooney. E pra você que joga contra a Rooney, você sabe que não tem uma das sensações mais horríveis nesse jogo é você brincar contra a Rooney, né. É aquela sensação de dormir sem estudar pra prova no dia seguinte? Mais ou menos assim. Aqui veio a Globo of Star Ways, né. Outro Globo. E aí já deu uma consertada, né, na coisa. O legal é isso, né, eu construí o deck de um jeito que o Globo of Star Ways vai puxar ou o Ecomium ou o White Fang Temple. Então é quase um tutor o Globo, né. Então eu sei que no turno 1, muito provavelmente eu me puxo um turno 2 ou um turno 3. E o turno 2 eu já tenho direto do deck. Então se eu tiver um Globo of Star Ways, eu tô garantido num 1, 2 e 3, independentemente do que eu comprar, né. Assim, é claro, o 3 nem tanto porque se vier Ecomium eu não garanto 3. Mas o 2 tá sempre garantido no deck, né. E se eu comprar o 3 eu tenho 1, 2, 3, né. E o legal é quando você compra um Globo e ele pode comprar a si mesmo, que vai acabar comprando os outros amuletos do seu deck. Isso é bem legal porque o nosso Whirly funciona dessa forma, né. Esse é o nosso Whirly. Basicamente aí ele preparando bastante Spell Boost. Tinha jogado bastante Spells até aqui. E aí eu comecei a entrar na etapa do jogo porque eu tava preparado já, né. A ideia aqui era tentar guardar ao máximo a Aether of Fire que vim pra puxar Seraph, já que eu tinha 3, 4 ativadores na mão, né. E a minha mesa tava bem. Eu tava desenvolvendo aí bastante corpos ameaçadores. Ele ia gastar provavelmente bastante Removam. E com isso ele não conseguiria preparar tanto assim a quimera dele, né. Ela não estaria tipo 1 turn kill. E essa Incantation aqui eu comecei a pensar o que ele poderia ser, né. Se ele poderia ser tipo uma espécie de Abyss, Rune, ou alguma coisa assim. Aí basicamente eu comprei, consegui achar minha Seraph. E percebam como esse deck compra muito, né. Esse deck compra muito bem. Porque a gente tá comprando quase como o Rune, né. E o Rune é a classe que compra disparado melhor no jogo, né. Basicamente eu ainda tinha corpos na mesa, né. E agora é só descer Seraph, né. Um turno livre, assim. Geralmente não levam tech contra Seraph, porque Seraph não é esse terror todo do meta, né. Então isso que é muito legal. Dá pra jogar de Seraph justamente por causa disso. É um deck que sendo tier 3, ele acaba sendo tier 2, ou quase tier 2, vai. Porque ele não sendo pecado, ele é forte, né. E olha o medo do Seraph. Olha o medo da Seraph. Ele deixou a Seraph na mesa. E eu fico com o Dron, né. Serviço da Quimera, a Quimera não me matava. Eu tinha 17 de vida na mesa aqui. 17 não, menos que isso. Enfim. E aí o plano de jogo Seraph funcionou. Eu tinha um letal com o Seraph aí, né. Eram 14 de vida na mesa, então muito provavelmente eu não morreria. Só geraria mesmo o Seraph, que eu despertaria no turno seguinte, né. É muito legal dar uma Seraphada no Rune, né. Eu cansei de tomar a Quimera do Rune. Agora o matchup tá invertido, né. A gente que combo o Rune. Chega a ser hilário. Agora você olha pra Rune e fica animado. E um dos matchups mais antigos aí, né. Que por muito tempo foi assim, né. Quando caiu, a Aegis do Raven começou a mudar. Mas felizmente mudou. Voltou a mudar pra... Pra um favorecimento de Raven, né. Na verdade, assim, isso mudou desde a época do nerf do Bahamut. Porque o nerf do Bahamut fez com que ele não destruísse mais os amuletos de Raven. E aí começou a ficar favorecido pro Dragon a partir de então, né. E agora mudou um pouco também porque o Dragon se dá muito mal contra a Seraph, né. Principalmente o Desdain Dragon, né. Que eu consigo controlar relativamente bem aí. Followers com muita vida, né. São péssimos pro Desdain Dragon. Porque o ping da Galmie nem sempre é tão bom assim, né. Aqui eu cometi um erro, tá. Isso aqui foi uma misplay. Não tem por onde você enxergar de uma forma que isso não seja uma misplay. Eu tentei negar a compra dele, mas... Eu acabei dando uma compra pra ele. Eu só poderia dizer que isso foi uma hipótese boa no caso de ele ter o drop 1 na mão, né. E ele compraria duas cartas e eu neguei fazendo ele comprar uma, mas... O dano da Star Torrent foi bobagem, né. Se fosse uma Hollowed Dogma, tudo bem. Mas o dano da Star Torrent deu uma carta pra ele de graça, né. Eu me esforcei, eu gastei recursos pra ele comprar. Que não foi muito esperto. Já ter tomado os dois, numa boa. Aqui provavelmente ele era meio Lindworm, né. Lindworm e Desdain. Já vi essa build antes. Inclusive perdi pra ela no Arranca, se vocês lembram do meu vídeo de Desdain Dragon aí. Basicamente procurei manter o corpo aqui. Dragon Nash não me preocupava tanto assim. Seraph já tava na mão. Eu tinha que aguentar até o turno 8 aí. Tava meio desesperador, né. Porque eu tava com 8 playpoints e eu tava com 5, né. Então... Essa Punch me tranquilizou um pouco, mas nem tanto assim. Porque eu sabia que... Eu tinha que chegar até o turno 8 pra isso acontecer. Ele poderia descer os Storms enormes a partir de agora já. Só me restava torcer pra que a Delafi fosse suficiente pro turno seguinte, né. E aí, felizmente, né, o turno dele coube na minha Delafi. E aqui um problema muito recorrente, né, no Desdain Dragon, pelo menos nas listas não tão refinadas dele, né. É que o Blood também tinha. Que o fôlego acabava muito rápido, né. Então, assim... Talvez o meu oponente tenha esquecido um pouquinho de draw aí. Mas por Hearted Singers, como o próprio Blood colocou na lista, talvez fossem essenciais aqui, né. E aqui ele tava em uma absurda desvantagem, né. Os dois com 20 de vida, eu com muito mais cartas na mão, eu com ponto de Evo. E eu procurei colocar outra Delafi aqui. Porque não tinha serventia comprar outra Delafi, né. Então eu filtrava meu deck tirando ela de lá. E eu tinha como puxar a segunda Seraph, né. Ele acabou errando um pouquinho o uso da Delafi, né, da Gamiê. Talvez ele devia decidir ela sem Evo, não sei. E aqui ele tava muito atrás, né. Eu tava tranquilo, eu sabia que ele não ia me causar 20, né. Eu tava esperando um Lindworm aqui, né. Eu tava trabalhando com a ideia de um Lindworm. Eu sabia que o Lindworm ia ser 3 turn kill aqui. Porque basicamente eu desceria a Aether of Whitewing, mataria a Seraph, né. Sacrificaria a Seraph mais a Aether of Whitewing no primeiro Lindworm. O segundo Lindworm bateria 10 e eu teria 11 porque eu teria curado por causa do Delafi. Então na pior das hipóteses a gente tava preparado também. Mas a gente tava na melhor das hipóteses, não na pior, né. Procurei negar qualquer dano extra porque um Lindworm precisaria desse dano extra. Ele só era 3 turn kill se eu tivesse 20 de vida quando eu descesse o primeiro Lindworm. Então eu queria voltar pra 20 o mais rápido possível. Mesmo se ele tivesse duas Falines, ele perderia, né. Porque a gente tinha os ativadores aqui. Um da passagem de turno e os outros 3 na minha mão. Ele desistiu, né. Ele tomava dano aqui, mas ele ia morrer de Seraph, né. Ele ia ser serafado. E aí a minha derrota, né. Eu meio confuso aí. Não só confuso, mas... Bricado, né. E brincar contra a Forest é imperdoável, né. Então é bem complicado isso daí. Eu não tinha o que fazer aqui. Deixa eu analisar também pra ver, né. Se eu podia ter jogado melhor aqui em alguma linha de jogo diferente. Confesso que eu fiquei meio perdido contra a Forest. E um pouquinho puto de ter brincado também. Aqui, ó. Começar assim contra a Forest é um castigo. Talvez meu erro tenha sido entrada em desespero e colocado a Lorena aqui. Eu acho que... Ok. Podemos dizer isso. Eu poderia ter passado 2, talvez. Não sei. Meu 3 foi ruim. Meu 3 foi péssimo aí. Ele começou a desenvolver mesa, né. E meu early game tá tudo no deck, né. Então... Só agora que ele começou a vir, né. E o legal é isso, né. Primeiro sem cartas, pra depois milar, né. Eu brinquei muito hard aqui. Se eu não tivesse brincado, eu provavelmente tinha chance contra esse deck, tá. Não é... Não é counter nosso. Se eu pudesse ter desenvolvido White Fang Temple, por exemplo, eu estaria bem melhor aqui. Tá, talvez eu tivesse desenvolvido a Delafy aqui. Pode ser um erro meu. Sim, Delafy. Era pra ter descido a Delafy aqui. Delafy, cura. O turno foi meio pobre. Tá. Um erro meu aqui. Delafy deveria ter ido pra mesa. É, eu brinquei, mas... Eu panguei também, né. Eu viajei. E aí, eu não tinha tanta resposta aqui. Eu Tivei com o turno de atraso, hein. Eu estaria a 15, por exemplo, né? Aí, Purge era a única opção, né? Ele tinha Fuse aqui, tinha um monte de coisa, né? Então, não dá para a Scar ser finalizada aí. E aí, esse era um péssimo aguro, né? Aí, faltou arriscar um pouco, mas eu poderia, por exemplo, morrer para uma Craven's Splendor aqui, né? Eu estava pensando na Craven's Splendor. Eu poderia ter decidido o Seraph, eu poderia ter decidido a Aether of Whitewing mais Whitefang Temple, né? Que puxaria a Seraph mais Cura, mas eu morreria para a Splendor, tomando 16 de dano aqui, né? Tentei tancar essa Splendor aí. Mas é depois que eu lembrei, né? Que ele tinha também aquele Raptor evoluído, né? Com o Bane. Ele até estava bem morto já, né? Bem, bem morto. Ah, isso deu uma zoada só. Porque aí até puxava um Garuda, né? E aqui era um, dois, um, dois, né? Estava morto já. Então, meu erro foi aquela de Lafayette anterior, né? Mas não ter tido os Whitefang Temples no começo do jogo também afetou bastante a minha performance aí. Meio puto por ter brincado, né? Mas também fiz algumas... Aquela de Lafayette realmente foi besteira, né? Eu poderia ter... Eu acho que foi o que... Isso mais o Brick decidiu a partida, né? Poderia ter ficado com o jogo um pouquinho aberto. Se eu tivesse feito aquilo... Há ainda desvantagem, evidentemente, né? Mas ainda com o jogo mais aberto, né? E aqui eu estava cansado de brincar, né? Pelo amor, né? Chega de ficar trocando late game por late game, né? Finalmente meu early veio, né? E o deck voou aqui, né? Um matchup que você vai adorar com esse deck é Dragon. Dragon, assim, você tem que tomar cuidado para não ser estormado, né? Mas é muito tranquilo jogar contra a Dragon. O deck funciona muito bem. Meu oponente rampando like a boss. Mesmo assim, mesmo ele rampando, né? Ele ia para o turno 4 com 6 playpoints já, né? E ele quis miragrar aqui, né? O que me fez ficar um pouquinho assustado, né? E optar aí pela... Pela Lorena aí, né? Eu poderia ter descido o White Fang Temple, mas... Essa mesa precisava ser respondida. Ele estava no Overflow já, que poderia vir até PDK. Porque as Orcas diziam que ele era PDK, né? Novamente, percebam o seguinte. É a mesma coisa, tá? O deck, ele tem esse control early e tal. O PDK, tanto quanto o Lindorm, né? Os dois do Desdain Package aí, né? As duas variantes do Desdain Package. Novamente, bastante resposta no early, mas as cartas acabam muito rápido, né? Você que está montando o Desdain, toma cuidado com isso aí. Por que eu preferi o Removal? Porque esse White Fang Temple ia despertar logo. E aí eu teria dois mana, seis de dano. Contra a Dragon é excelente. Um turno bem fraco da parte dele aqui. E aqui a gente já estava com aquele early Forge, né? Tendo impacto aí no mid-game. Que era o que a gente precisava pra chegar no late-game bem, né? E aqui essa Zintra vinha pra morrer, né? E ele era PDK, né? Tava confirmado. Essa Zintra, todas essas cartas eram PDK, né? Tava na cara aqui. Gastou a Zintra inteira na mesa aí, né? Ao invés de jogar o Heavenly Night na mesa, eu procurei desenvolver mais o meu jogo ali, comprando amuletos, que eu precisava da minha Seraph na mão, né? Porque eu não tinha a Ether pra tutorá-la do deck, né? Eu tava com 21 cartas no deck, mesmo assim ela não vinha. É que eu comecei a pensar que eu poderia perder, tá? Porque se a Zidaha quer ser bem difícil de lidar, eu não tinha removal aqui. Minha Seraph não tinha chegado na mão, eu dei Purge, eu tive que dar Purge aqui. Eu gostaria de guardar Purge por causa de um Poseidon, por exemplo, vir pra mesa, mas eu não consegui. E aí meu oponente viu essa Purge e falou haha, é agora, PDK. E ele tinha compra até, né? Mas realmente esvaziou bem a mão dele aqui, né? Basicamente removia aí a PDK. Não tinha por que estourar os amuletos, né? Era muito melhor eu descer um follower que recuperava a sua própria vida, né? E eu precisava comprar, porque minha Seraph não tava aqui ainda, né? Olha como esse deck compra como se fosse um Kimera Rooney, né? E olha como a Galmie é forte, né? Mas percebam como Star Torrent também é. Estourei um Serin aí. E percebam que no Elite Game tava no fundão do deck, né? Eu cavando ali, ele não vinha. Sem a Aether, sem Seraph. E basicamente ele tava meio no buracão, né? Tinha limpado a PDK dele e finalmente veio a Aether of White Wind. Que aqui, detalhe que eu falo pra vocês prestarem atenção. Três Garudas na mão significa que ele vai puxar a Seraph. Tá? Então presta atenção nisso. Pra você saber o que ela vai puxar, sempre dá uma calculada. Se não tiver... Pelo menos eu conferiria, né? Se eles não estivessem na mão, eu ia conferir aqui pra ver se eu tinha puxado todos os Garudas. Que eu precisava da Seraph e eu queria garantir que eu puxava a Seraph. Então tinha que conferir os Garudas, tá? Eu sabia que... Aqui eu não queria arriscar pelo seguinte. Se ele fosse Lindorm por alguma chance, ele me mataria com 14 aqui, né? Na verdade eu teria 15, né? Mas eu não queria arriscar. Então acabei usando um Garuda ali pra não deixar esse dano a mais na mesa aí. E a coisa que tava ficando bem feia pra ele aqui, né? Mais uma Eternal of Fight to Win que puxava mais uma Seraph, né? Tem uma deck que tava com 10 cartas, afinal, né? Procurei jogar super safe aqui. E tinha acabado pro meu oponente. E eu tinha 20 de dano na mesa, né? Joguei super safe porque ele não tinha jogado uma Zoe pro deck, então ele não tinha uma Zoe a 10. Meu Elite Game era muito mais forte que o dele. Então valia muito a pena, né? Eu fazer o tempo correr, né? Então eu não queria arriscar, tomar nenhum dano extra aí. E aí a gente pegou o Rooney de novo, né? Que é aquele matchup que foi recentemente invertido, né? Antes você ficava triste de como o Raven enfrentar um Rooney, né? E agora não. E podem perceber que eu peguei caras gabaritados, né? O cara é campeão da Rotation Cup e... Acho que da Brigade of the Sky. É Cup? Alguma coisa assim. É, acho que é Brigade of the Sky. Rotation Brigade of the Sky. Ou Unlimited, não lembro. Basta ver, né? É Brigade of the Sky e Rotation. A terceira Rotation Cup é da Brigade of the Sky. Aí o outro era... Não sei o que colocado do JCG ali. Basicamente a gente tava meio brincado aqui, mas a gente tinha o dois certo, né? Eu tinha equipado o White Fang Tempo pra ter um 3 aqui. Isso era um bom sinal, tá? Mostrava que ele não tinha muitos recursos na mão, né? Não tinha Insai, não tinha mísseis. Essa compra já preocupava um pouco, mas eu tava com meus White Fang Tempo sendo desenvolvidos na mesa, então eu ficava tranquilo. Veio outro White Fang Tempo, e aí o nosso... Nosso early game snobolou rapidão, né? Até por isso que foi bom manter uma White Fang Tempo na mão. Eu queria matar esses followers aqui, né? Porque eu não queria... Correu isso de ser snobolado, né? Eu não sabia o que ele era, ele poderia ser um Mistéria Dirt, alguma coisa assim. Já aparecia a não ser Kimera, ou se fosse Kimera seria a Híbrida, tinha alguma coisa diferente com esse deck aí. Com o Serinha e a Raja eu teria os dois 6-6 na mesa, e uma 5-7 bem, mas eu teria desperdiçado o Serinha aí, né? Era uma linha de jogo, né? Eu poderia ter deixado o Serinha 5-5 bem, uma 2-2 na mesa, e as duas 6-6. E aqui a jogada mudou um pouco, né? Foi a Aether of White Wind pra aumentar a vida dos meus followers, mas um Serinha puxado do deck, né? Que ia comprar um outro amuleto pra mim aí. Tinha boa chance de ser um Ecomium, né? Mas isso acabou sendo o terceiro Whiteside Temple. E aqui era muito difícil pra um Dirt lidar com isso, né? Pra um Rune, de qualquer forma, né? E ele não sabia se eu era Sumit ou não, né? Então... Decidiu tirar isso da mesa pra não ser letalizado. Não acelerei o Ecomium, né? Pra não perder o efeito destrutivo dele. E bloqueei meu oponente, né? O que ele descesse morria. Só se ele tivesse duas Fire Embrace aqui. E era hora da Seraph, né? Seraph garantia que a gente ganhava no final do jogo, né? Porque... Meu oponente tinha que limpar essa mesa, eu tinha os ativadores aqui na mão, né? Tinha Serenia, mais Star Torrent, mais Hallowed Dogma se ela morresse no turno do meu oponente. Um Countdown ia ser estourado na passagem de turno, mais um da Star Torrent, mais um da Hallowed Dogma, mais um do Serenia Rind. O Serenia Rind tinha que vir primeiro aqui, né? É claro, a gente não conseguia encaixar isso nesse turno, no turno 9, mas no turno 10 sim. E meu oponente revelou que ele era, Silver Blade Golem, né? Mas enfim, né? A Seraph se matava aqui e o Serenia finalizava. Tinha o que fazer. Na mesa ele já estava finalizado, já. Então basicamente é isso, gente. Eu fiquei 4-1 com o Seraph, ninguém espera muito. Não sei se esse Seraph vai ser bom pra fase 2, a fase 2 vai ser mais complicada, vou pegar os Bloods de novo, né? Esse deck contra a Blood, geralmente ele sofre um pouco, né? Não sei se eu teria que colocar um daqueles amuletos do Repose, ou a Alexia eu não gostaria de colocar porque ela poluiria o pulo da minha Hector of White Wing. Eu acho que eu colocaria mesmo o amuleto de Repose, né? A não ser o que eu vou fazer, se eu vou precisar TK contra a Blood ou não. Eu vou tentar esnobolar contra a Blood ao invés de TK. Mas vamos ver, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.